Olha isso! Não dá! E galera, beleza tudo muito? Deixa o like, se inscreve no canal e se inscreve para mais um dia. Eu vou fazer dois testes aqui no dia 17, eu acho, com diálogos, né? De acordo com os dados, ferro e outros metais fazem parte do cotidiano na minha vida média. Portanto, o Imago Melo deve ser um excelente aliado aqui. Ele pode tirar dos zumbis os baldes, capacetes e tudo que é metal. E o Bob fica achando que tudo é magia. Fala sério, tudo isso é física. Tem um rei aqui. Obrigado a usar o Imago Melo, né? Tá. Usar para esse planto normal. O que mais houve? Um alfaceberg seria bom, né? Agora, onde é o alfaceberg? O Comecova! Vocês não viram nada. Estou comendo ali. Um alfaceberg. Tá. Agora sim, com o Comeco. Eu acho que o som do jogo tá alto. Tá. Por enquanto, tá de boa, né? O Imago Melo. O Imago Melo tá aí. Eu acho que ele funciona igual o primeiro jogo. E se você nunca jogou o PVZ1, joga se você tiver um tempo livre. Então, por enquanto, eu já vou colocar. Vou colocar um aqui. Aí eu faço o escuro dele e coloco o resto de Imago Melo. Isso é bom, né? O problema é aqui em cima. Vocês viram aqui? Oh, ele tá colocando capacete. Já testei o Imago Melo aí, né? Mas sério, ele tá com capacete ali. Ele tá colocando capacete toda hora. Não, ainda por cima eu não vou ter sol. Não, esse remo é um tapelão, não. Desculpa, mas a linha do meio eu vou ter que andar. Lá em cima não vai segurar. Olha isso. Não dá. Não, lá em cima esquece. Lá em cima esquece. Tira isso daqui. Coloca aqui outro imã. Não, precisa de mais de um imã pra conseguir segurar. Não, lá em cima eu já desisti. A linha de cima já era. Mas aquele rei, como é que mata? Ou ele vai ficar ali pra sempre? É isso que o rei vai ficar ali? Sem mais nem menos? Mas olha isso. O jogo ainda quer convença. Vou ter que usar poder aqui. Tipo assim, eu vou ter que usar duas vezes, é sério. É tipo assim, ainda... Ainda sobrou muito aí. Tira aqui. Acho que tá cheio de imã, ainda roubando os capacetes tudo, né? Mas... Ó. Tá. Ali eles estão acertando. Logo quando ia colocar. Mas ali, ó. Aquelas linhas aí estão acertando. Tá, coloca aqui antes que coloque em outra cova, né? Nossa, vai ver mais um monte de zumbi que vocês cobram. Uma linha inteira de reis. Não, a linha no meio já se foi mesmo. O escudo já se foi. Segura. Agora... Tá, se for escudo, já faz. Tá, ali atrás tá segurando... Tá tapando na frente. Mas, tipo assim, não vai dar tempo. Principalmente por culpa desses magos aí. Pronto, acabou os magos segurando mais um pouco. Coloquei até o feijão solar ali, porque aí já rende uns sóizinhos, né? Não, ali em cima comi o magomelo. Coloquei até a planta errada. Ímã, obrigado. Achei que o ímã não ia tirar lá de cima. Coloca o escudo. Ai, não vai dar tempo de... Ah, só isso pra você, né? Dá tempo. Me deu na cabeça. Literalmente. Ai, não deu tempo de colocar o ímã. Pra ficar bonitinho, né? Eu esqueci um super... Gasogumelo aí embaixo. Bem... Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês me deixaram. Se inscrevam no nosso canal. Os inscritos são vocês. Tchau, galera. Fui!